É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Henrique e Juliano! A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Bota minha sede de fazer amor Obrigado, Goiânia! Obrigado, Felipe Araújo! Valeu, Henrique e Juliano! Que Deus abençoe muito você, viu? Prazer estar fazendo parte desse projeto do seu sonho, tá meu filho? Muito obrigado pelo carinho, pela amizade que nós temos Muito obrigado por tudo Tamo junto! Tamo junto! Que Deus abençoe muito você e sua carreira Obrigado, Goiânia! Obrigado, Brasil! Beijo pra vocês! Beijo! Beijo!